9 a 7, olha aí o Nico falando obrigado, olha o simpô aí, porra que good velho, que good, caramba, tá na mó good velho, não era? Não, mas vai aqui né, ó, 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 fit, isso aqui ó, gordura e proteína, olha aqui, o problema, hum? Vem comigo, a gente pediu peixe, mulep, mulep, dá um 22 aqui bolinho, pra quem, não acabou, Davi acabou de sair, Ei, o senhor como um bom mineiro, o senhor conhece o Guarapari ali, não conhece, e aí, gosta? Não, clipe aí, clipe aí, clipe aí, o replay do replay né, Caramba, olha lá, e a tiltada, ei, nooooooo, nossa, low, low, eu faço, low, muito foda ali né, uma partida, é, é, principalmente na miragem, A gente trouxeram a mesa pra ele aí ó, olha aí ó, você né, é, é, parar de ir na academia né, não, não sei se foi academia né, foi mais a raiva, a, o dinheiro tava muito ruim pra eles né, ia quebrar né, mesmo se eu, é, não, não, não queria fazer isso de propósito né, mas é o que é, e no final deu tudo certo né. Dá esse vài. Dá esse tôding, dá esse tôding aqui ó, aí, sobe, sobe lá em cima, sobe! Aí agora agacha, aí eu vou pegar o meio, a vai agora pelo meio e fica de pé, fica de pé. Pô cara, meu deus que por que agachou cara, por por que você me agachou no meio do nadaPô, me explica o negócio desse é, você agachou cara. Ué, por que que o Prata foi lá, cara, né, com os dois? Limite o tour. Olha isso. Aí, Breno, conhece a piada do careca do anime? Não. É aquele que vem de Kika do meu time, kkkkkk. Vai no ano seu canal, eu dou garanja. Aí, Breno. Não acredito não, velho. Você não conseguiu ganhar nenhuma? Não ganhamos nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Mas fala lá, Daniel. Isso não fácil ainda, né? Não fácil, velho. Não, tava no Lendário, sei lá como é que é o nome. Ah, Lendário. Nem tem. Nem tem. Nem tem. Nem tem. Nem tem. Como é que é o que é o que é o difícil? Um grande problema é, Gal, então por que que o jogador, ele prefere ter o Tass atrás dele do que ter o Malek? Por que que o jogador prefere ter o Neo atrás dele do que o Blade? Porque, velho, se você perguntar pra qualquer funcionário, pra qualquer estudante, pra qualquer cidadão médio, se ele quer ter alguém enchendo a porra do saco dele, e ele poder tomar essa decisão, a grande maioria vai falar que não, tá ligado? Que eu não quero. Eu quero alguém mais sussa. Bota o meu amigo aí pra ser meu chefe. Bota esse, né, esse banana aí pra ser meu chefe. Porque eu quero a vida boa, velho, eu quero a vida mansa. É, é, infelizmente, tá ligado? Não mal, tu me faz um dia, tu me faz um dia, tu me faz um dia, tu me faz um dia. Isso aqui, mas eu também não posso falar nada, né, eu não sou, eu não sei, mas isso aí não existe, uma coca, vou tomar coca. Não existe. É coisa difícil. Só se tu fumar cigarro. Aí tu vou fumar um cigarrinho, arroba a coca, aí é good. Então começa a fumar. Vou voltar a fumar, então. Vou voltar a fumar. Tá, não. Aí tu fuma um derrbão junto com a coca. Aí é um derrbão com a coca. Vários jeitos, né, ó, 3D, diretoria, essa daqui meio argentina, né, essa daqui do X. Olha aí, ó, o plano, quem sorriu na minha ida vai chorar na minha volta, o palhaço, família agral, porra, negócio, caramba. Isso aqui, eu acho que é a África do Sul. Ó, stop, né, stop, isso é a África do Sul. Tá escrito stop aqui, ó, é stop. Pense nisso. Não é Brasil, é África do Sul. O que que eu vendo? Liminha, o que rei uma convelina. Vem, vem, África do Sul. 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 Vem pra vitória. Vem pra vitória. Estou esperando esse conteúdo. Vem pra derrota. Vem com a Indonésia, pô. Indonésia é muito difícil, pô. Olha, essa ilha aqui pra mim não faz o menor sentido, é uma ilha. Por que que não é de um país só? Você pega a ilha, divide no meio. O norte é da Malásia. A Malásia nem é aqui. É aqui, tá ligado? Aí essa parte de baixo é da Indonésia, que é tudo isso, né? Aí a Malásia fica com esse pedacinho de cima. Ainda tem esse Brunei. Um país, outro país aqui, pô. Sabe? É de uma dificuldade. Sabe? Não faz sentido. Olha aqui, ó. Papua Nova Guiné. É dividida no meio. E aqui eu nem sei o que que é, ó. Esse país aqui pra esquerda, eu nem sei o que que é esse país da esquerda, ó. Aqui é Papua Nova Guiné. Aqui eu nem sei se é Indonésia também. É Indonésia aqui também? Tá vendo? A Indonésia é muito gulosa, pô. Passei. O PT tá muito barotado, guys. Ah! Tem um rádio. Tá colando a outra fora. Lava sua boca pra falar de mim, pô. Mano, eu tenho uma calzinha. Posso dar? Se liga, se liga. Tá, entendi tudo. Depois a gente cai e planta. Bora, 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 bora. Entendi tudo. Beleza. Já comprou as bombas aí, Limas? Já. Ah, Limas, eu não vou falar mais nada, mano. Mas o que, pô? Ah, pelo amor de Deus, mano. Solta. Você sabia que a maior ponte de proteína é pano queijo? Por isso, evite de lavar sua peça todo dia e deixe acumular por uns seis ou sete dias. Depois, coleta o resíduo que a peça gerou. Isso com torrada integral é praticamente um erro isolado. Ban? É ban, né? É ban. Salve. É ban. A gente pode, no momento, é alugar o edifício. Pagamento total inicial 1.400 pilas. E aí tem noventinha de luz, né? Mais aí o calção, né? Beleza. Alugado por você. Legal. Apertou ESC. Legal. Bairro. Legal. Uh! Olha aí, ó, nossa casa. Ué. Pô, a vida adulta é dura, né? Caramba. Mas, pô, tem... É um... Um senhor apartamento, hein? Aí eu falei, vou dar o beijinho. Comprei logo uma chupetinha, dez centavos, quinze centavos. É, né? Já fui adoçando. Era dez centavos. Já fui adoçando. Só na chupetinha, que eu não sabia beijar, né? Aí eu falei, pô, vou chupetar. Não. Lá ele. Não, mas eu falei, vou dar uma adocicada. Vai ficar com um beijo doce. Tô. Moleque, vim na chupetinha já, moleque. Parecia briga, a galera fechou. A bicha tava encostada assim na cantina, na parede. Aí eu já cheguei. Ó. Moleque. Ficou tudo barambuzado. Aí eu saí assim, quando eu saí, a bicha fez assim, ó. Ela nunca tinha beijado. Tem isso, que ela queria beijar a primeira vez comigo. Aí ela fez assim, ó. E cuspiu no chão, fim. Real. Real, em volta, assim, ó. Não surpreendeu. Tá difícil convencê-la. Meu amigo. Ultimate. Ó, a gáezinha. Putz, é o Snacks, velho. Agora que eu vi. Salve, Gal. Nossa. 47 meses. TMJ. Meu amigo. Lá vem ele. Lá vem ele. Caramba. E o tiro tá abrindo. Ele não foi pra ser 4. Nossa. Tá se tremendo todo. Tadinho. Ah. Pô. Jogadores de níveis diferentes. A vida não é justa, hein.